Uma das peças fundamentais para uma boa estratégia de investimentos de longo prazo é saber o seu perfil de investidor. Saber o que você pode, ou não, colocar na sua estratégia de investimentos é essencial. E a definição desse perfil, se bem feita, garantirá resultados incríveis de longo prazo. E se mal feita, trará resultados desastrosos. E no vídeo de hoje eu vou te explicar sobre essa importância e como definir o seu perfil descobrindo finalmente quem você realmente é no mundo dos investimentos. Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, seja muito bem-vindo. Meu nome é Daniel Staffel, sou especialista em investimentos internacionais e finanças comportamentais. E esse é o terceiro vídeo da nossa série Semana Investidor Sem Fronteiras Foco em Você. Durante essa semana eu estou trazendo uma série de conteúdos para ajudar vocês a focarem naquilo que realmente importa no mercado financeiro e no mundo dos investimentos. Depois dessa semana de conteúdos, você deixará de ser manipulado pela mídia financeira. Deixará de se preocupar com coisas que não importam. Deixará de perder o seu tempo com aquilo que não te ajuda a ter melhores resultados. E será capaz de focar naquilo que trará a maior diferença para a sua vida e daqueles que mais importam. Essa semana é composta de cinco vídeos, sendo esse o terceiro deles. O primeiro a gente falou sobre o foco correto, a organização financeira. O segundo a gente falou por quem investir objetivos que mudam a vida de um investidor. E se você não assistiu esses dois primeiros vídeos, eu vou deixar eles aqui para você ver agora, antes desse vídeo aqui. Nesse vídeo falaremos sobre quem é você, uma informação essencial. No vídeo seguinte, vídeo 4, que sai amanhã aqui no canal, falaremos sobre a base da construção, percentuais para uma vida. E no último vídeo da série, que sairá no domingo, falaremos sobre dentro ou fora de controle, investimentos sem fronteiras. E o meu objetivo durante essa semana é ser o mais prático possível, te trazendo conteúdo de valor, para que você pare de focar naquilo que a indústria quer que você foque. Naquilo que te faz perder tempo, tentar prever ciclos, estudar empresas, estudar balanços, dedicar horas e horas para o mercado financeiro, horas que ninguém aqui que tem uma profissão fora do mercado financeiro possui, para dedicar os seus investimentos. A indústria financeira está louca para causar dependência em vocês, para mostrar para vocês coisas que não importam, porque são essas coisas que trazem mais lucro para ela. E isso acaba tirando o foco de vocês das coisas que realmente importam, e que realmente fazem diferença nos seus resultados. Então, essa semana serve para mostrar aonde deve estar o seu foco, que principalmente é em você. E ao final dessa semana, na próxima segunda-feira, dia 5 de junho, às 20 horas de Brasília, teremos uma live de abertura da Turma 9 do meu curso Autonomia Financeira. Nessa live eu trarei para vocês conteúdos adicionais que vão ajudar vocês ainda mais nesse processo, trarei o vencedor do nosso enigma, que eu já vou explicar para vocês o que é, e declararei a abertura da Turma 9 do curso Autonomia Financeira. Sobre esse enigma, se você quer ganhar uma vaga de presente para a Turma 9 da Autonomia, você precisa prestar atenção nesses 5 vídeos que eu estou postando ao longo dessa semana, que vão ter dicas para você atingir a resposta desse enigma. A primeira pessoa que me enviar a resposta correta desse enigma, depois das 18 horas de Brasília, do domingo, dia 4 de junho, será o grande vencedor. Entrará na Turma 9 da Autonomia completamente de graça, como um presente meu, por essa sua dedicação. Então veja que ao longo desses 5 vídeos teremos dicas, teremos imagens, números, que vão ajudar vocês a chegar a essa resposta. E eu também trarei algumas outras dicas adicionais no nosso grupo do WhatsApp dessa semana do Investidor Sem Fronteiras. Se você ainda não está dentro dele, clica no link aqui embaixo, que é o convite para o grupo, para você entrar lá, receber conteúdos exclusivos, resumos desses vídeos que vocês estão assistindo agora, e essas dicas adicionais que vão te ajudar a chegar no enigma de uma forma mais assertiva. Inclusive, se você assistiu os dois primeiros vídeos, já pegou as dicas deles, e acha que já está num caminho correto para atingir esse enigma, comenta aqui embaixo um olho, um espião, alguma coisa que mostre que você está no caminho correto e é um dos candidatos para ganhar esse presente meu. E sobre o assunto do vídeo de hoje, quem é você no mercado financeiro? Aonde deveria estar o seu foco? O seu foco deveria estar no seu perfil de investidor, no seu histórico, naquilo que determina quem é você, quais investimentos estão alinhados com o que você precisa, e não em algo que é pré-determinado pela indústria financeira, e não em algo que é entregue a você já pronto, e que teoricamente serve para todo mundo, o que é uma grande mentira. Então saiba que a definição do seu perfil de investidor é um dos passos mais importantes numa jornada de bons investimentos, numa jornada de bons resultados no mercado financeiro. E antes de mostrar para vocês como definir esse perfil, eu quero trazer para vocês o porquê dessa importância da definição do perfil. Por que é tão importante saber qual é realmente o seu perfil de investidor? Antes de mais nada, um perfil correto de investidor determinará qual será o risco que você pode e que você deve correr com seus investimentos. Determinando esse risco, que você pode e deve correr, que são duas coisas diferentes que alteram o seu perfil um pouco, você determina quais são as posições que você incluirá na sua carteira de investimentos. E a partir dessas posições que você decide incluir na sua estratégia, que a sua carteira se comportará de maneiras distintas ao longo dos ciclos econômicos, ao longo das altas, das quedas, das recessões, das crises, são essas posições que vão ditar o andamento da sua carteira. E esse andamento que vai determinar a reação que você terá ao longo desses ciclos, que por sinal estão completamente fora do nosso controle. Essa inclusive é outra coisa que a indústria financeira quer que você foque, nos ciclos econômicos, em se preparar para eles, em se defender deles, em se proteger deles. E como diria Peter Lynch, mais dinheiro foi perdido tentando se proteger dos ciclos, tentando se proteger das crises, do que durante as próprias crises. E é por isso que eu ensino vocês a focarem em montar uma estratégia em que vocês não precisam se preocupar quando e como o ciclo acontecerá. Vocês sabem que vocês já estão preparados para isso, e vocês simplesmente enfrentam eles com muita confiança. Mas os ciclos econômicos não são o assunto do vídeo de hoje. Como eu estava falando, o seu perfil de investidor determina o risco que você pode e deve correr. O risco que você pode e deve correr determina as suas posições. A sua posição determina o comportamento da sua carteira, e o comportamento da sua carteira determina a sua reação, as suas decisões e, consequentemente, o seu resultado de longo prazo. E a importância da boa definição desse perfil vem justamente do comportamento que a gente tem durante as grandes crises, durante as grandes quedas na nossa carteira, durante retornos negativos que, cedo ou tarde, a gente vai ver na nossa estratégia. Enfrentar grandes crises e grandes quedas no nosso patrimônio é difícil para qualquer investidor. Mas cada um de nós tem uma aptidão a um risco e reage de maneiras diferentes frente a essas quedas. E é justamente a definição do perfil que vai nos proteger delas. Assumir um perfil mais agressivo naturalmente te expõe a possibilidade de atingir melhores resultados. Porém, esses resultados vêm com pancadas mais fortes, com mais volatilidade, com momentos mais assustadores. Já assumiu um perfil mais conservador? Você está abrindo mão de rentabilidade do longo prazo, mas você está adotando uma estratégia que vai ser muito mais tranquila, muito mais fácil de ser aplicada ao longo das décadas. E o erro grave que eu vejo vários investidores cometendo é escutar essa informação que eu acabei de dar e pensar, não, então eu vou assumir um perfil mais agressivo para, então, alcançar melhores resultados de longo prazo, sem estar alinhado com aquilo que ele realmente aguenta e com aquilo que ele realmente pode ter. Isso é um erro grave justamente porque, nos momentos mais difíceis, nos momentos de recessão, de grandes quedas, que um investidor que é mais conservador adotando uma carteira mais agressiva acaba tomando decisões que são muito prejudiciais ao seu patrimônio. Usando uma analogia, é como se você entrasse num ringue de boxe para lutar contra o Mike Tyson sem nunca ter treinado boxe na vida, sem nunca ter lutado na vida. O primeiro soco que você tomar, você vai cair no chão e não vai ser capaz de fazer mais nada. O seu perfil de investidor determina qual que é o seu adversário, qual que é o tipo de luta que você consegue enfrentar e é um tipo de luta que você vai enfrentar por diversas décadas. Que não é uma luta física, mas é uma luta principalmente psicológica, por isso que eu bato tanto nessa tecla do controle mental. Então, a definição do perfil de investidor vai preparar você para enfrentar essas lutas diárias que são presentes na vida de um investidor. E uma vez que você define bem esse perfil de investidor, essa tal luta diária se torna muito tranquila, muito fácil e apenas mais um degrau com a sua autonomia financeira. E a pergunta que fica é, beleza, mas então como eu defino bem esse perfil de investidor? E a primeira coisa que eu vou te falar e que eu vou te alertar é, esse perfil não é definido por aqueles relatórios que bancos e corretoras te dão para definir o seu perfil de investidor. Esses relatórios, eles não servem para absolutamente nada. Eles usam perguntas extremamente genéricas, perguntas que não servem para identificar quem realmente é você, que é justamente o nosso foco dessa semana, o foco em você. Só para vocês terem uma ideia, estudos já foram feitos com esses questionários que indicam que dependendo da hora do dia que a pessoa responde, dependendo da ordem das perguntas feitas, dependendo do tipo de notícias que o investidor leu antes de responder esses questionários e dependendo até mesmo do clima da região que aquele investidor está, o perfil dele sai diferente. O perfil dele é alterado por todas essas variáveis que nada tem a ver com o questionário em si. Então me diga como que a gente pode confiar algo tão importante que é a definição do seu perfil de investidor a algo tão incerto, tão volátil, tão influenciado por fatores externos como são esses questionários? A gente não confia. Nós confiamos e determinamos o nosso perfil de investidor a partir de sete variáveis únicas de cada um de nós. E é sobre elas que eu vou falar agora com vocês. A primeira dessas variáveis para definir o seu perfil de investidor é o seu prazo. Se o seu prazo é curto, não importa que todas as outras variáveis indiquem que você é um investidor agressivo, o seu perfil será conservador. No longo prazo, os investimentos agressivos, eles tendem a entregar resultados superiores. Porém, no curto prazo, eles são completamente imprevisíveis. Então, se os seus objetivos são de curto prazo, digamos, menos de dois anos no futuro, você precisa adotar uma postura conservadora para atingir eles. Se você adota uma postura agressiva e algo vai mal, mesmo que você escolha bons investimentos, pode ser que você não tenha dinheiro suficiente para atingir esses objetivos. Então, se o seu prazo é curto, o seu perfil obrigatoriamente se torna conservador. E essa é a nossa primeira variável. A segunda variável para determinar o seu perfil de investidor é o seu estômago para volatilidade. E aqui entra a questão do quão você é capaz de aguentar as pancadas que o mercado financeiro pode te dar ao longo dessas recessões, ao longo dessas crises. O quão você aguenta essas quedas, esses retornos negativos, durante os momentos mais difíceis. E esse estômago, para a volatilidade, ele tende a aumentar quanto mais conhecimento e mais experiência você tem no mundo dos investimentos. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, dois exemplos extremos. Eu sou um investidor que me considero agressivo. Eu tenho um estômago para a volatilidade muito bom. Eu aguento quedas muito grandes na minha carteira sabendo que isso faz parte de uma jornada para bons resultados. Então, eu tenho um bom estômago e sou um investidor mais agressivo. A minha sogra, por exemplo, a mãe da Gabi, ela é uma investidora muito conservadora. A vida inteira dela, ela investiu em imóveis e na poupança. E se ela vê uma variação de um centavo negativo no patrimônio dela, ela já fica preocupada, ela já quer saber o que está acontecendo. Ela já não tem certeza do que pode acontecer e isso já deixa ela nervosa. E a pergunta que fica é, quem é você nesse mundo? Você aguenta as variações negativas? Você aguenta as crises? Você aguenta, você tem estômago para essa volatilidade? Ou você prefere que o seu patrimônio não varie negativamente? Quanto maior é o seu estômago para essa volatilidade, mais agressivo você pode ser. A terceira variável, que pouquíssima gente fala por aí, que determina o nosso perfil de investidor, é a necessidade que você tem de tomar risco. Às vezes, você pode até ser agressivo, mas você não precisa ser agressivo. Ou então, você quer ser conservador, mas a melhor atitude é você ser mais agressivo. Imagina comigo uma pessoa de 70 anos, próximo à sua aposentadoria, com milhões na conta e já com dinheiro suficiente para atingir todos os seus objetivos financeiros da vida. Essa pessoa, ela não precisa ser agressiva, ela não precisa se expor a riscos desnecessários. Então, ela não tem uma necessidade de tomar riscos e ela deveria ter um perfil mais conservador. Por outro lado, imagina uma pessoa jovem, recém-formada, entrando no mercado financeiro ou recém-iniciando seus investimentos. A quarta variável para definir o seu perfil é o seu conhecimento. E esse é o ponto que eu mais vejo os alunos da autonomia evoluírem ao longo das semanas. Muitos alunos, completamente iniciantes que entram no curso, entram com medo do mercado, receosos, que acham que bolsa é cassino e que aqueles investimentos não fazem sentido para a pessoa. Mas à medida que ela vai ganhando conhecimento, que ela entende como os mercados funcionam, como os investimentos se comportam, ela vai ganhando esse conhecimento que permite que ela seja mais agressiva e alcance melhor esses resultados de longo prazo. Tem uma frase muito boa do Warren Buffett, considerado um dos melhores investidores do mundo, que o risco está naquilo que você não conhece. E eu vejo isso se repetindo diversas vezes, principalmente nas redes sociais. Pessoas assistindo vídeos, copiando carteiras, seguindo recomendações de influenciadores que nem sabem quem a pessoa é, que nem sabem o que a pessoa precisa. E aí a pessoa sem conhecimento daquelas posições acaba se desesperando em momentos de crise, acaba perdendo dinheiro e não sabendo o que fazer. Vejam que tudo vem da falta de conhecimento daquela posição e do seu próprio perfil de investidor. Sem conhecimento de verdade, você passará por apuros no mercado financeiro. Você não saberá o que está acontecendo com o seu dinheiro, para que aquela posição serve na sua estratégia, por que ela está se comportando de tal maneira. Então buscar conhecimento de verdade trará resultados melhores de longo prazo e permitirá que você adote uma postura mais agressiva, buscando maiores rentabilidades. Então sim, principalmente no mercado financeiro, conhecimento vale muito dinheiro. A quinta variável para determinar o seu perfil de investidor é o seu valor futuro. No mercado financeiro a gente chama isso também de capital humano, que é a capacidade que você tem de gerar renda, de criar dinheiro ao longo da sua vida. Quanto mais jovem você é, maiores são as perspectivas de valor futuro que você tem, de aumentar o seu salário, de ganhar uma promoção, de trocar de cargo, de gerar uma nova fonte de renda extra. E com isso você pode ser mais agressivo com seus investimentos, porque com a organização financeira que a gente falou lá no primeiro vídeo da série, você será capaz de investir cada vez mais. Investindo cada vez mais, mesmo passando por grandes crises, que é o que acontece com o perfil mais agressivo, você consegue bons resultados. Por outro lado, se você é uma pessoa quase aposentada ou já aposentada, que não pretende mais gerar dinheiro na sua vida, o seu valor futuro é minúsculo ou inexistente. Então você precisa adotar uma postura mais conservadora, porque você não está colocando dinheiro nos seus investimentos todos os meses. Em certos pontos você está até retirando dinheiro para financiar o custo de vida da sua família. Então você precisa ser um investidor mais conservador. O seu valor futuro, ou quanto dinheiro você pretende criar ao longo da vida, determina parte do seu perfil. E antes de ir para a sexta variável da nossa lista, eu quero dar a dica do nosso vídeo de hoje para o nosso Enigma da Semana. A dica é a seguinte, a imagem que aparecerá no vídeo de amanhã, revela a autenticidade como uma trilha única no mundo das viagens. E chega de dica fácil, tá gente? Nos três primeiros vídeos eu falei a dica para vocês, apareceu na tela aqui, e não será assim daqui para frente. Então fiquem atentos que nos próximos vídeos essas dicas vão aparecer de formas mais sutis ao longo do vídeo. Voltando para a nossa lista, a sexta variável para definir o nosso perfil de investidor é o risco da sua profissão. E esse fator é um pouco contraintuitivo, porque ele diz que quanto mais arriscada é a sua profissão, mais conservadora deveria ser a sua postura no mundo dos investimentos. Mas acontece que, geralmente, quando uma pessoa busca uma profissão mais arriscada, é um empreendedor, é um profissional autônomo, ela tem um estômago para risco maior. Então ela, consequentemente, gostaria de ter investimentos mais arriscados. Já se a pessoa é mais conservadora, quer mais previsibilidade, estabilidade, SLT, é funcionário público, geralmente ela não tem tanto estômago para risco. Só que é justamente nesses momentos que ela deveria tomar mais risco nos seus investimentos. Então você deveria contrabalancear o risco da sua profissão com o risco dos seus investimentos. Se a sua profissão é muito arriscada, é muito imprevisível, é muito instável, você deveria buscar um perfil mais conservador. Já se a sua profissão é conservadora, é estável, é previsível, você se dá o luxo de ser mais agressivo nos seus investimentos, mesmo que o seu perfil não esteja alinhado com essa agressividade. Então lembre-se aqui que o equilíbrio é tudo, e você não precisa estar sempre muito agressivo e nem muito conservador. Já a sétima e última variável da nossa lista aqui, para definir o seu perfil de investidor, é o seu histórico como investidor. E esse histórico, ele vem de uma junção de outras duas variáveis que eu comentei anteriormente. Primeiro o seu conhecimento e depois o seu estômago para aguentar a volatilidade, que são as variáveis 2 e 4 da nossa lista. Quanto mais histórico você tem, quanto mais crises você já enfrentou, mais você se conhece, mais você sabe qual é o seu comportamento nos momentos de mais dificuldade. E aqui eu trago outra frase do Warren Buffett que é sensacional. E ele diz para você nunca testar a profundeza de um rio com os dois pés. Traduzindo para o mundo dos investimentos, nunca adote uma postura muito agressiva, pulando com os dois pés em algo que você não conhece. Porque pode ser que você se afogue, pode ser que você tenha uma surpresa negativa ao adotar essa postura. Eu digo sempre que o investidor, ele não sabe o seu verdadeiro perfil, o seu verdadeiro estômago para a volatilidade, até que ele enfrente a primeira grande crise de verdade. Muitos investidores se dizem extremamente agressivos, até tomarem uma pancada de 10, 15, 20% no seu patrimônio. Aí eles percebem que eles não são tão agressivos assim e tomam decisões erradas nos piores momentos. Então se você está iniciando no mundo dos investimentos hoje, adote uma postura mais conservadora, um perfil mais conservador. E aí, a partir do momento que você enfrenta as crises e você percebe como você reage a elas, e se você é ou não capaz de adotar um perfil mais agressivo, aí sim você ajusta a sua agressividade. Mas não comece já com um perfil super agressivo para depois voltar atrás e perder dinheiro com isso. Então vai com calma, escolhendo bem as suas lutas para que você ganhe todas elas e tenha ótimos resultados no longo prazo. E durante o Autonomia eu falo sobre uma oitava variável, fundamental também para a definição desse perfil, que são as finanças comportamentais, que são os vieses que mais nos atacam. E dependendo do tipo de viés que você sofre com mais frequência, você vai adotar uma postura mais agressiva ou mais conservadora. Só que esse tema de vieses, de finanças comportamentais, é um tópico mais avançado, que requer uma explicação mais completa, mais demorada. E isso eu deixo para o sétimo módulo do Autonomia Financeira. Durante as oito semanas do curso a gente fala muito sobre como a nossa mente nos prega peças e como se proteger delas, com estratégias objetivas e simples de seguir. Então essa oitava variável e como construir um perfil ainda mais completo, de acordo com os seus vieses e a sua mente, isso fica para os alunos que decidirem entrar na autonomia. E juntando todas essas variáveis que eu comentei até agora, você é capaz de definir o seu perfil de investidor. Se você é alguém mais conservador, mais moderado, mais agressivo, algo entre um e outro, você pode também ter diferentes perfis para diferentes objetivos. Se você quer trocar de carro ano que vem, você naturalmente será conservador com esse investimento, porque o seu prazo é curto. Agora, se você quer se aposentar com um determinado padrão de vida que ainda está muito longe, você é jovem, por exemplo, você pode adotar uma postura mais agressiva. E a definição desse perfil, conservador, agressivo, moderado, algo entre um e outro, ajustes de acordo com objetivos, é que vai determinar a sua alocação de carteira. E essa alocação que é o nosso foco do próximo vídeo, que sai amanhã aqui no canal. Nele falaremos sobre a base da construção percentuais para uma vida. Te vejo amanhã. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus